Música A Câmara Municipal de Mujú realizou uma ação de cidadania nessa última quarta-feira 19, Dia dos Povos Indígenas, na aldeia indígena Anabé, no Alto Carari, distante a aproximadamente 150 quilômetros da sede do município de Mujú. Música Estamos aqui com o cacique da comunidade indígena Anabé e com o vereador Edson Mauchel Pretão, presidente da Câmara, que está aqui também desde ontem, participando aqui das atividades e com uma ação também muito importante para a comunidade indígena. Mas, conversar com o cacique, é uma ação, cacique, que todos os anos acontece aqui na comunidade, como é que funciona aí? É, bom dia a todos. Na verdade, todo ano a gente festeja o dia 19, que é o Dia do Índio, né? Então, eu quero agradecer também pela primeira vez que o nosso vereador Pretão está acompanhando aqui esse evento com a gente, parceiro, né? De toda vez que a gente precisa do encontro, a gente está dando apoio para a gente, né? Então, pela primeira vez que a gente está fazendo esse encontro aqui, com a presença dele aí, né? E, então, eu agradeço que vocês sejam bem-vindos, tá? E eu obrigado. É, isso é valorização, né? A gente trouxe a sala do cidadão lá. Nós estamos com uma equipe ali na escola, inclusive tirando RGs ali, para trazer dignidade aí ao povo indígena. E, em especial, esse dia, um dia tão maravilhoso. A gente está participando dos Jogos Indígenas deles aqui. É uma satisfação muito grande e já agradeceu ao Cafu pela oportunidade, né? Fizemos o convite lá aos nossos amigos e vereadores, né? Mas cada um tem seus compromissos. Mas isso daqui é importante a gente estar junto do lado deles, para sempre estar trazendo qualidade de vida, eu posso falar. Sempre estar trazendo dignidade a eles, que eles precisam, né? O povo indígena, uma data maravilhosa. Todos estão de parabéns para esse dia. Alessandra Corrêa, professora do município de Mojú. Sim, do Sistema Modular de Ensino. Eu sou dentro da cidade de Mojú. O desafio de lecionar aqui, de educar, né? Trazer educação para a comunidade indígena Anabé. Olha, tudo maravilhoso, tudo muito lindo, né? A gente presenciar essa cultura maravilhosa que é de dentro do nosso município. Ainda mais prestigiando, né? Esse evento é tão maravilhoso que é tradicional, né? Dos povos indígenas, né? Então, para mim, é um motivo de alegria, satisfação e emoção também, né? Como no dia de hoje eu sou muito emocionada de estar aqui. A caráter, né? Bem caracterizada, por sinal. Sim, sim. Eu me dispus a fazer isso. Inclusive, eu, do início, até para adquirir essa matéria-prima, eu fui com as alunas, me mostraram como é, né? Me ensinaram a fazer esse artesanato aqui. Então, para mim, é uma satisfação e estamos aqui à disposição. Cacique Vice. Qual é o teu nome? Heré. Heré de quê? Heré Nambé. E aí, como é que está hoje a movimentação aqui na aldeia? É um grande campeonato e, além disso, uma ação social também da Câmara, né? Em Parceria da Prefeitura de Mojú. Primeiramente, quero agradecer a Deus. E agradecer o vereador que nos ajudou também nesse movimento, que é uma vez no ano que acontece, né? Que é o Dia Nacional dos Povos Indígenas. E nós estamos muito felizes de estar realizando essa dinâmica com todos os membros da comunidade. E agradecer também a equipe, né? De vocês que vieram de lá, o pessoal da ação aí. E o vereador, a prefeita que ajudou. E o Iranzini também que ajudou. Agradecer todo mundo. E nós da Toma ainda aí, agora está, não terminar as modalidades que faltam. Vamos jogar o futebol, aí para nós fazer o encerramento. Mas desde já, nós agradecemos todo mundo, né? Que veio, participou. Ano que vem, nós queremos fazer mais bonito ainda. Convidar mais gente para vir participar. E o resto da comunidade estão felizes, né? Com a presença de vocês. Ano passado, nós fizemos, só que foi mais, foi só nós mesmo. Foi mais fechado que foi só nós, por causa da pandemia, né? Que estava no auge daí. Mas esse ano, graças a Deus, nós organizamos tudo em cima da hora. Mas graças a Deus que deu tudo certo, né? O vereador, a prefeitura não desamparou essa aldeia, né? E há muito tempo tem mantido aqui uma escola, tem mantido um posto de saúde. Tem dado toda assistência. Eu sou como vereador, ex-líder do governo. E agora, presidente da Câmara, o senhor pode falar um pouco mais sobre isso, né? Verdade. A prefeita Nilma Lima, ela vem trabalhando, incansavelmente, eu posso falar, né? Não só com o povo indígena, mas o próprio povo quilombola. Valorizando, buscando dar atenção, reunindo principalmente. Inclusive, ela teve uma reunião há alguns dias atrás para discutir sobre esse grande dia de hoje. E ali, discutiu sobre esse apoio que ela deu hoje aqui, né? Agradecer, inclusive, ao Iranzinho. Agradecer ao Irã Lima, nosso deputado estadual, né? São pessoas que trabalham, tem que ter um contato. E ali, a gente faz esse contato sempre com o Cafu, com o Heré, com a própria Vanusa aqui. Junto com a prefeita, para que a gente possa estar dando melhor assistência, eu posso falar, para esse povo. Só agradecer, tá, Heré, pela presença aqui. Nós sabemos que é difícil alguém estar bem pertinho acompanhando vocês. Obrigado por vocês estarem abrindo a porta para nós aqui, conhecer a cultura de vocês. Esses jogos foram muito, estão sendo muito importantes, que a gente só assimila a verdadeira realidade que vocês vivem hoje aqui na Anambé.